Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, eu estava lendo sobre um assunto que é muito interessante, principalmente para a gente que trabalha com serviço. Eu estava lendo que para conquistar um cliente novo, você gasta sete vezes mais do que simplesmente para reter um cliente antigo. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês e eu vou dar hoje cinco dicas de como você realmente conseguir reter, manter sempre seus clientes sem ter que conquistar, captar novos a todo momento. Roda a vinheta aí primeiro! Bom, pessoal, anotem essas dicas porque hoje elas vão valer ouro, tá? Só lembrando que quem não segue ainda no Instagram, sigam lá, arroba brilhando no Zéua. Tem altas dicas lá que eu só dou no Instagram, não dou aqui no YouTube. Então, mantenham-se sempre informados para não ficar para trás. Bom, sem mais enrolação, vamos lá para as cinco dicas para manter, para reter o maior número de clientes no housecleaning. Eu já dei há um tempo atrás umas dicas para manter clientes regulares. Aquelas dicas também são válidas, mas essa daqui tem a ver com marketing de serviço. É uma retenção de clientes muito mais específica. Então, eu vou dar uma atualizada nessas dicas para a gente manter nossos clientes satisfeitos, sem necessidade de procurar novas empresas, novas cotações, tá bom? Então, fiquem ligados! A primeira dica, e a mais primordial, é atendimento de qualidade. Bom, essa eu não preciso explicar muito, né? A gente precisa sempre ter o atendimento impecável. Não, não estou dizendo aqui que seu inglês precisa ser perfeito ou que você precisa falar de um jeito tal. Não, não é isso. O que eu quero que vocês entendam como um atendimento de qualidade é sempre respeitar, né? O tempo de resposta, a sua verbalização, né? Você pode não falar o inglês fluente, mas falar de uma maneira comunicável, né? Bem comunicável, se atentar ao que o cliente está falando, deixar sempre o cliente expor o que ele está precisando, porque isso vai te poupar tempo e também deixar o cliente mais satisfeito. Qualidade, então, toda essa parte de atendimento ao cliente, tanto por telefone, por e-mail, por textos, sempre dando a maior atenção para o cliente. Todo mundo gosta de ser mimado, então não vai ser diferente com a gente. A segunda dica, na verdade, a segunda dica vem em combo. Eu separei aqui, programa de fidelização com e-mail marketing. Por que eu coloquei essas duas no mesmo local? Porque elas se interagem. Então, o programa de fidelização e o e-mail marketing, eles têm a mesma função de integrar o cliente na nossa empresa. Eles precisam se sentir parte do nosso negócio. Então, o que o programa de fidelização e o e-mail marketing podem fazer para a nossa empresa? Bom, para quem não sabe o que é e-mail marketing, lá no treinamento Helper Nunca Mais, eu explico direitinho o que é cada um e como a gente pode trabalhar com isso, tá? Se vocês querem mais detalhes disso, me avisem aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre. Mas lá no treinamento já tem tudo explicadinho, mastigadinho de como fazer. Então, o que seria o programa de fidelização com e-mail marketing? A gente poderia trabalhar com recompensas para o cliente, né? O indique e ganhe, ofertas, promoções, serviços especiais, serviços específicos que você poderia dar para alguns clientes, descontos exclusivos, ofertas de, por exemplo, mês de aniversário, ou de Thanksgiving, ou de Natal, ou de 4th of July. Então, você pode criar essas ofertas, esses descontos e enviar para todos esses seus clientes que já estão na sua cartela de clientes. Uma coisa muito legal que eu pensei aqui, se vocês se interessarem por isso, por essa parte de recompensa, é vocês fazerem uma cartelinha, vamos dizer, com 10 limpezas, e o cliente que completar essas 10 limpezas, ele ganha uma grátis, ou ele ganha um brinde, tá? Então, é muito legal você manter essa comunicação entre você, o seu negócio e o cliente, para ele se sentir parte e realmente não fazer sentido para ele procurar outro negócio que não tenha tanto respeito e tanta atenção como o seu negócio está dando para ele. Minha terceira dica é interações em redes sociais. Você não precisa abrir páginas da sua empresa em todas as redes sociais. Se você consegue só organizar em uma, porque você tem pouco tempo, claro, por exemplo, seja no Instagram, ou no Facebook, ou por e-mail, que você faça com muita, com assiduidade, com muita continuidade, essa alimentação nessa rede social. Então, se você for focar só no Instagram, que seja só no Instagram, mas que você coloque conteúdo, fotos, né, informações de qualidade lá. Se você puder ir mais de uma rede social, ótimo. Mas se você não puder, você foca, tá, nas suas redes sociais. E eu vou dar mais uma dica aqui. Existe um aplicativo chamado Litex. Eu vou deixar aqui embaixo o nome para vocês. E, através deles, vocês conseguem colocar os hashtags mais utilizados naquele tema. Então, se for o cleaning, ele vai usar os hashtags mais utilizados para o cliente procurar ou, simplesmente, para as pessoas te acharem através daquele hashtag, tá? Então, essa é uma dica muito importante. Só essa dica já vale o like, né? Então, eu espero que vocês deem um like e se inscrevam no canal. A quarta delas é uma dica antiga aqui, que eu falo sempre, a criação de websites. Além de todos os benefícios de um site, ele ainda consegue manter as informações fixas lá. Você não precisa, uma vez criado o website, você não vai precisar ficar entrando toda hora. As informações que você precisa que sejam fixas vão estar lá. E você vai, por exemplo, as atualizações podem ser feitas nas redes sociais, pode ser feita nos e-mails ou por textos. Mas as suas informações fixas vão estar lá, como um mural online. Então, é muito importante para o cliente, sempre que tiver uma dúvida, ou quiser indicar para alguém, ou quiser uma informação extra, tem seu site lá que vai estar já tudo certinho para ele sanar esse problema que ele tem, ou para ele te indicar, vai estar tudo lá. Então, essa é a importância do website no relacionamento entre você e o seu cliente. A quinta dica são aplicativos. Bom, hoje em dia, a gente tem aplicativo para tudo. E no nosso setor, não vai ser diferente. A gente precisa usufruir e utilizar os aplicativos da melhor forma. A gente tem aplicativo para organização de schedule, que é o House Call Pro. Vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem aplicativo para captar clientes, né? Em números, Amazon, Thumbtech, Care.com, tem vários, né? A gente tem aplicativo para fazer pagamentos, para receber pagamentos. A gente tem aplicativos para enviar mensagens. Então, assim, a gente hoje em dia está rodeada de aplicativos. E a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, para ajudar no nosso dia a dia e também do cliente. Então, não deixem de usar aplicativos por não saber usar. Se você não sabe sobre o aplicativo, procure saber, se informe, né? Teste. Você, a partir do momento que você aprende a usar, as coisas fluem muito mais fácil. Então, vai ser bom para vocês como negócio. Vai ser bom para o cliente também, para ele se sentir interagindo com você. E saber que você está realmente se importando com a facilitação, né? Do dia a dia dele. Imagina, para pagar, você ainda tem que... Não, só aceita o dinheiro. Gente, hoje em dia não dá. Você tem que ter, tem que dar todos os meios para o cliente poder te pagar e facilitar, né? Essas coisas que são mais chatas na relação entre cliente e empresa. Então, essa é a minha última dica. Espero que vocês tenham captado as informações. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Até a próxima.